Bom dia, internacionalistas em disciplina de retratos do Brasil. Queria aqui começar com uma provocação. Imagine-se cada um diante de um espelho e diga para a sua imagem, eu sou brasileiro. Agora imagine 213 milhões refletidos em um espelho de 8.516.000 km² de norte a sul, a leste a oeste. Congele a imagem e me respondam, quem somos nós, brasileiros? Ouçamos agora o professor da Universidade Federal de Santa Maria, o professor Daniel Coronel, a respeito dessa questão. A pedido do meu colega, o professor José Renato de Souza, eu vou falar um pouco sobre os retratos do Brasil. Um país tão desigual, com várias assimetrias, os quais já foram esboçadas por pensadores como Raimundo Fauro, Sérgio Buarque de Holanda, Darcy Ribeiro, dentre outros. Embora este país tão desigual tenha vários problemas, ele tenha uma população sedenta de esperança, que cada vez mais procura se reinventar, cada vez mais procura superar as dificuldades. Para isso, visando com que tenhamos um país mais próspero, mais soberano e mais fraterno. Este é o país que todos nós queremos, um país menos desigual, um país mais soberano, um país de oportunidades para todas as pessoas, e que passe a sua história a limpo, visando diminuir as desigualdades econômicas, sociais, políticas e culturais que prevalecem desde a colonização. Muito bem, pessoal. Agora ouçamos o professor Roberto da Mata. Só um minuto. Vamos lá. Ouçamos agora o professor Roberto da Mata continuando essa discussão, essa provocação que fiz para vocês relativa a quem somos nós, quem são os brasileiros. Vamos lá, então, agora, ao vídeo do professor Roberto da Mata. Só um instante. Tchau, 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 tchau. Eu acho que daqui a 20 anos o Brasil vai continuar vivendo o problema do político que roubou, do governador ou do prefeito que nomeou o marido ou a mulher para isso, para tal lugar, não sei. A nossa cruz é essa cruz que vem da nossa formação. O que é isso que a gente chama de Brasil? Que objeto é esse? Como que isso pode ser descrito? Como é que você constrói uma identidade? Então eu peguei alguns temas que me pareciam relevantes E aí entra a comida, entra a música Essas coisas do cotidiano, a dança A maneira como você concebe determinadas dimensões do mundo O ódio, o amor, a vingança O bem-estar psicológico A questão da família como uma instituição que é absolutamente crítica Nessa leitura do cotidiano Que caracteriza exatamente a abordagem antropológica que eu aprendi e que eu tento fazer É diferente da abordagem do historiador social É diferente da abordagem do cientista político É diferente da abordagem, sobretudo, do crítico literário Eu do economista, que trabalha com materiais nobres O economista trabalha com os índices de produção de produto interno bruto Com índice de produção nacional Quer dizer, aquela riqueza das nações A realeza de um país, entre os outros países O cientista político é a mesma coisa Ele trabalha com os eventos que marcam o poder Com pelo menos no seu lado mais formal Os partidos políticos, o sistema de representações A legislação que teoricamente gerencia a competição política Se você está em uma sociedade democrática E os críticos literários trabalham com o tesouro que a sociedade criou Com o cânone literário Aquelas obras que são as mais importantes Com os escritores que são mais consagrados Eu, como antropólogo, usei a experiência antropológica Com grupos tribais Que eu estudei durante, certamente, 15 anos E a experiência que eu fiz Experiência no sentido clássico Foi Será que eu poderia usar a mesma metodologia O mesmo óculos Que eu usei para enxergar as sociedades tribais Que são sociedades muito humildes Sociedades que não têm registro Tem história, óbvio Mas não registram historicamente Os eventos mais importantes Da sua vida social Porque esse registro é um registro de memória É uma memória social Muito mais fluida Muito mais complexa Às vezes até mais profunda do que a nossa Mas que é um outro tipo de registro Que você tem que se preparar para poder entender Que você tem que traduzir Que decodificar Que você tem que ouvir de uma outra maneira A experiência com essas sociedades Será que eu poderia estudar A minha própria sociedade Usando essa metodologia Então Como é que eu peguei Os materiais do cotidiano Então é o Brasil pelos seus rituais Mais importantes Não é o carnaval É o Brasil também pelos seus rituais autoritários É o Brasil por uma relação entre Estado e sociedade Que é uma relação extremamente complexa E que esses rituais deixam você antever Com muita nitidez Essa dobradiça Essa interface entre o Estado e a sociedade É o Brasil de algumas histórias que as pessoas contam De alguns tipos que são criados Que não são histórias inventadas por mim Todo mundo conta São histórias que a gente vive repetindo E a sociedade como as pessoas São histórias O que a gente deixa A nossa memória São histórias que nós conseguimos articular Contar Mitificar Desmistificar A sociedade sempre foi hierárquica E é também uma sociedade da igualdade A igualdade está instituída no plano público No plano político E a desigualdade está instituída no plano social Nas regras do coração No coração nós somos desiguais Na cabeça nós somos iguais Não temos preconceito racial Qual é o dilema? É uma sociedade que adotou A igualdade conscientemente Sobretudo a partir do movimento republicano A igualdade passa a ser Um valor da agenda política brasileira E portanto do cotidiano brasileiro Mas que tem uma Suas práticas sociais São hierarquizadas São aristocráticas A sociedade aristocrática E o Brasil tinha uma aristocracia E era uma sociedade Ademais Não só aristocrática Não era uma sociedade aristocrática Com os ingleses Que era uma aristocracia Com uma base democrática No Brasil era diferente No Brasil era um sistema Cachapadamente hierárquico Não tinha elaboração nenhuma Não precisava ter Porque era uma sociedade escravocrata Tinha nobres E quem fazia todo o trabalho manual Trabalho pesado Trabalho humilde E etc Era Os escravos O dilema é esse É uma sociedade de práticas Aristocráticas Que até hoje Se reproduzem no mundo Sobretudo no mundo da casa No mundo da família No mundo das amizades Que nascem nas casas E um mundo público Que teoricamente É um mundo igualitário Que cada vez demanda mais E cada vez corrói mais Esses costumes da casa Mas é porque É um sistema cultural Que se reproduz A primeira pessoa que percebeu Isso foi o Joaquim Nabuco Que ele diz A escravidão Ainda vai durar muito tempo A escravidão acaba formalmente Mas o sistema Que a escravidão criou Não termina E esse sistema é isso É o sistema do favor Quem é que vai pegar O copo d'água de noite Quando está todo mundo Em televisão na família Quem é que faz a cama Quem é que lava a roupa Se não tem Então tem sempre alguém Fazendo alguma coisa Para alguém Esse sistema de favores Esse sistema de compromissos De uma ética Extremamente personalizada O que significa isso? Você tem uma diferença Realmente muito grande Entre aquilo que acontece Na rua E aquilo que acontece Na casa Como não somente Dois espaços físicos Geográficos Urbanos Que dividem A vida social Mas como Dois espaços sociais Que fazem parte De uma representação Da sociedade E que são muito fortes E que Do meu ponto de vista Como eu os interpretei Que no caso do Brasil Tinham regras Que eram diferenciadas Mas eram complementares Eram quase opostas Em certas dimensões Da vida social O que você fazia em casa Era exatamente o oposto Que você podia fazer na rua E vice-versa Como é que o brasileiro Vai à praia? Como é que o brasileiro Faz piquenique? Tem uma Orquestra sinfônica Brasileira Faz Dar um concerto No Ibirapuera É uma maravilha Depois No dia seguinte Quando você passa É uma vergonha Porque ninguém Catou lixo Então por quê? Porque é o espaço público Não é de ninguém Ele é do Estado Se ele é do Estado Ele não pertence a mim Então eu fiz Pelo menos dois ensaios Em que eu tomei Esses espaços Um Através de uma ritualização Que ninguém tinha analisado Até onde eu sei no Brasil Que é o sábio em quem está falando Que caracteriza O imbróglio Que caracteriza O quiprocó Que é a nossa A nossa dificuldade De lidar com o espaço público Por quê? O sábio em quem está falando Ocorre É um drama autoritário É um ritual Que eu chamei Um ritual De restabelecimento De identidades Em situações Onde as pessoas Que se consideram importantes E que às vezes São realmente importantes Não suportam A impessoalidade E um anonimato Caso típico O sujeito Estacionou o carro Num lugar que não pode estacionar Aí vem o guarda Uma pessoa humilde Com um fardamento Ele chega pra pessoa Um homem, uma mulher E diz O senhor vai me desculpar Mas não pode estacionar aqui E aí o sujeito Mas você sabe Com quem está falando? Eu sou A mulher do prefeito Eu sou o prefeito Eu sou o governador Eu sou o professor universitário Eu sou fulana de tal Meu marido é amigo do delegado Essa situação É uma situação Que mudou o Brasil Mudaram as constituições Nós tivemos 45 mil moedas Continua até hoje A funcionar Novos clientes Muito bem, pessoal Afinal, quem somos nós, brasileiros? Vimos, então, a fala do professor Daniel Coronel E agora vimos a primeira parte Do professor e antropólogo Roberto da Mata Essa, então, é a disciplina de retratos do Brasil Eu quero provocar reflexões Inquietações Gerar debates E provocações nesse sentido Então, a disciplina de retratos do Brasil Nós discutiremos cinco grandes autores Cinco grandes e impactantes autores No caso, retratos do Brasil De Paulo Prado Falaremos também do clássico Sérgio Buarque de Holanda Raízes do Brasil Está sem capa Mas é Casa Grande Senzala De Gilberto Freire Outro grande e portentoso pensador Fernando Henrique Cardoso Capitalismo e escravidão no Brasil meridional E, por fim, o último livro que abordaremos Nessa disciplina Darcy Ribeiro O Povo Brasileiro Então, na verdade O que seria essa disciplina de retratos do Brasil? Será Que eu lecionarei Às terças-feiras Às 8h30, às 10h30 Como você já sabe Todas as aulas serão gravadas Disponimizadas no nome de vocês E também estará disponível No meu canal No YouTube Receberão também os convites Espero, né Vem dando o pessoal De forma antecipada Das nossas respectivas aulas As aulas terão o caráter De serem dialogadas Dispositivas Mas há uma novidade, pessoal A partir da terceira aula Daqui a pouco nós vamos definir Assim um conjunto Um comum acordo Os alunos e alunas vão apresentar Um capítulo de cada um dos autores Que nós trataremos Ao longo do semestre Nós começaremos, então Com o Paulo Prado Na obra Retrato do Brasil Ensaios sobre a tristeza brasileira Daqui a pouco eu passo O cronograma para vocês Depois nós vamos Para a segunda obra Que é do Sérgio Berto de Holanda Raiz do Brasil Depois A terceira obra Casa Grande Senzala Do Gilberto Freire Depois a obra Do Fernando Henrique Cardoso Capitalismo e Escravidão No Brasil Meridional Curiosidade É a tese de doutoramento Do Fernando Henrique Cardoso E por fim A última obra Que nós vamos ter Praticamente quatro encontros Para tratar a respeito dela Do Darcy Ribeiro O Povo Brasileiro A Formação e o Sentido do Brasil Bom, enfim Esses autores Eles foram grandes intérpretes São intérpretes clássicos Do que é o Brasil O retrato do Brasil Então essa disciplina Ela tem esse objetivo De entender As heranças ibéricas As heranças coloniais As heranças escravistas Ao longo da nossa história A aula sempre terá Essa perspectiva De trabalhar em cima Das obras Que estão disponíveis Já no mundo Vocês devem ter visto Todas as obras Estão lá disponíveis Em PDF Para que vocês acessem Eu também encaminhei Para o e-mail de vocês Todas as cinco obras Então sempre vai ter Uma análise Da vida do autor Do pensamento do autor Da obra E eu trago também Dados Dados atuais A respeito de certas realidades Que os autores Fazem inferências Tudo bem? Então, por exemplo Vamos falar sobre Casa Grande Senzala Vamos ver a questão Do negro no Brasil A questão do racismo no Brasil Então textos da Folha de São Paulo Textos do Estado de São Paulo Textos de diversos jornais E além de assistir também Pessoal É ter essa perspectiva De ser uma aula Expositiva Uma aula dialogada Ter a apresentação de vocês E a gente assistir Diversos vídeos Vídeos curtos De 10, 15, 20 minutos Para que a gente possa Interagir com esses diversos Esses diversos temas Esses diversos assuntos Tudo bem, pessoal? Está tranquilo Até o presente momento? Alguma dúvida? Não? Maravilha! Pessoal Como vai ser o sistema De avaliação Desta disciplina? Pessoal Então vocês Provavelmente Cada um de vocês São 25 alunos Praticamente vão apresentar Pelo menos Dois textos Dois capítulos De alguns dos autores Que serão trabalhados Desses cinco autores Que serão trabalhados Ao longo do semestre letivo A segunda forma De avaliação Vocês vão desenvolver Uma resenha Vocês vão escolher Uma obra Dessa cinco Vão escolher Uma obra Dessa cinco E vão fazer Uma resenha Desse livro Que vocês escolherem Podem ficar A critério A critério De vocês Escolher a obra E fazer uma resenha Todos os modelos Quer dizer Tem um modelo ali Eu deixei até disponível Para vocês no Mundo Daqui a pouco A gente dá uma olhadinha No Mundo Modelos para vocês entenderem Como se faz uma resenha Uma resenha De uma obra Então também tem disponível No Mundo Para vocês terem Mais ou menos Um modelo De como vai fazer Essa resenha Resenha de uma determinada obra E por fim Pessoal A terceira forma De avaliação Vocês vão desenvolver Um ensaio Um ensaio Até vinte páginas A resenha Pode ter Até cinco páginas Seis páginas No máximo Mas O ensaio Até vinte páginas O que será Esse ensaio Vocês vão discutir Vão escrever A respeito Do que vocês entendem Por retratos do Brasil O que vocês consideram Como retratos do Brasil Vocês podem abordar Como o próprio Roberto da Mata Diz Através da culinária Através das festas Populares Ou A questão do racismo Do Brasil A questão Olha quem você está falando Então vocês vão escolher Um determinado Purismo Uma determinada perspectiva E vão escrever Então A respeito Do que vocês entendem Por retratos do Brasil Pessoal Também tem disponível No mundo Exemplos Modelos de ensaio Vejam lá também Disponível Na primeira Na aula Número 01 A respeito De como se escreve O ensaio E aí pessoal Lançou um desafio Para vocês Espero que vocês Topem esse desafio É o seguinte Eu tenho um registro De SSN Que ele está Praticamente parado Há algum tempo Eu paguei por esse SSN E eu utilizei algumas vezes Em algumas atividades De extensão Que eu desenvolvi Na Universidade Federal De Santa Maria Mas praticamente Eu não utilizo Esse SSN Já há algum tempo Onde que eu quero chegar Com esse desafio Dependendo da qualidade Da resenha de vocês E dependendo da qualidade Do ensaio Que vocês desenvolverem A proposta minha É que depois Eu contrato Alguém que faça Praticamente A formatação De um livro Um livro digital Do que vocês desenvolverem Tanto quanto a resenha Quanto o ensaio O que vocês acham Diante desse desafio De ter uma obra Praticamente Vocês 25 Terem uma obra Já Durante a graduação Durante a formação De vocês na graduação Eu acho que seria Uma ideia bacana Embora eu Que estou lançando a ideia Né pessoal Mas eu gostaria Que vocês topassem Esse desafio E procurassem Também desenvolver Com qualidade Com rigor Metodológico E com profundidade Teórica Essa questão No ensaio Tudo bem Júlia Pode ser feito O ensaio em duplo O ensaio pode ser feito Em duplo E a resenha Infelizmente Tem que ser feita De forma individual Júlia e pessoal O que vocês acham Desse desafio Que eu lancei Para vocês Em relação ao uso Desse ESSN E da gente publicar Essa obra De forma digital Topa um desafio? Vocês estão quietos demais Maravilha Luíde Obrigado Maravilha Vamos então Procurar desenvolver Eu faria No caso Então a ideia Eu faria A apresentação Né E assim Vocês teriam Cada aluno Né A dupla Teria ali O ensaio publicado Além da própria Além da própria resenha Que vocês desenvolverem Eu acho que é um desafio legal Um desafio analítico legal E também seria uma forma De estar utilizando Em ESSN E é claro O currículo de vocês também De terem uma obra Publicada Durante a formação Durante a graduação De vocês Tudo bem pessoal? Vamos fazer Passar então Para a terceira etapa Da aula de hoje Do nosso encontro de hoje Que é mais ou menos Fazer uma divisão De como será O nosso semestre letivo Tudo bem? Então vamos lá Só um minutinho Se vocês quiserem Ah, vou anotar Vou escrever ali no chat Fica mais fácil Até de vocês acompanharem Também Como ficou Vai ser a divisão Do nosso semestre Do nosso semestre letivo Só um minutinho então Vamos lá então Bom Então Outubro A primeira nossa aula de hoje 19 e 26 Então a aula de hoje É a aula de apresentação A aula número 01 Na semana que vem Nós vamos começar A falar sobre então A obra de Paulo Prado Retrato do Brasil Me sai sobre a tristeza brasileira Eu vou apresentar a respeito A respeito da vida do autor Do Paulo Prado E falarei também A respeito dessa obra De uma forma geral Então é a minha responsa Tanto no dia hoje Na aula número 01 De apresentação E no dia 26 Apresentando então Essa obra Polêmica Controversa De Paulo Prado Retrato do Brasil Me sai sobre a tristeza brasileira Em novembro pessoal Nós teremos Aulas dia 9 16 23 E 30 Isso em novembro Vou colocar aqui Todo o calendário Do nosso semestre letivo Depois eu quero ouvi-los A minha ideia Mais ou menos Os alunos apresentarem Até 20 minutos De cada um De um capítulo De cada autor Então por exemplo No dia 9 E 16 De novembro É o Paulo Prado O Paulo Prado Que será apresentado Então serão quatro capítulos Que nós teremos Nesses dois capítulos No dia 9 E dois capítulos No dia 16 Tranquilo pessoal? Tá claro? No dia 23 E no dia 30 De novembro Seria o Sérgio Buarque De Holanda Sérgio Buarque De Holanda Também pensem Né pessoal? Seriam quatro capítulos Dois capítulos No dia 23 E mais dois capítulos No dia 30 De novembro Em dezembro Nós vamos ter Apenas dois encontros Dezembro Nós vamos ter O dia 7 E o dia 14 Seria então Também a obra polêmica De Gilberto Freire Né? Casa Grande E Senzalo No dia 7 Então dois capítulos No dia 14 Mais dois capítulos No janeiro Nós teríamos No dia 11 A obra do FHC Fernando Henrique Cardoso Capitalismo e Escravidão No Brasil Meridional E teríamos Dia 18 25 De janeiro A obra do Bersi Ribeiro Tá claro pessoal? Compreendendo? Tá tranquilo? Por enquanto? Não pensando aí então Qual autor Qual obra Que vocês gostariam De apresentar Um capítulo Então no dia 18 Dia 25 Bersi Ribeiro Isso em janeiro Encerraríamos A nossa disciplina Né? Em fevereiro Com dois encontros No dia 1 E no dia 8 De fevereiro Encerrando então A disciplina Com duas Mais outros capítulos Da obra do Bersi Ribeiro O povo brasileiro A formação E o sentido Do Brasil Tá claro pessoal? Ficou claro? Mais ou menos O cronograma Da nossa disciplina? Maravilha Júlia Então vamos por etapa Então Júlia Mas bom que você Já mais ou menos Já tem Um autor Já escolhido E mais ou menos Um capítulo escolhido Para tratar Vamos separar Para ti sim Júlia Daí sim Ribeiro Nesses encontros Que nós temos Tanto no 18 25 1º e 8 De fevereiro Vamos começar então Com o Paulo Prado O Paulo Prado É Que vai ser A partir do dia 9 de novembro Pessoal 9 de novembro A obra do Paulo Prado Reprato do Brasil E sai sobre a tristeza brasileira Preciso de dois Voluntários Para o dia 9 de novembro Vamos lá Claro que vai ser O primeiro E o segundo Capítulo da obra Retrato do Brasil E sai sobre a tristeza brasileira Voluntários Dois voluntários Por gentileza Ninguém? Vamos fazer Pode ser eu Maravilha Obrigado Valeu Show de bola Então Robson Um capítulo Então Robson Primeiro capítulo Pode ser? Tranquilo? Perfeito Maravilha Obrigado Robson Sempre tem que Alguém Corajoso Tem que começar A puxar a fila Obrigado Caliel Por favor Pode falar Eu me voluntari Não seria necessário Que seja feita A resenha desse também Só apresentação oral Só apresentação oral Maravilha então Caliel Obrigado Então Robson E o Caliel Ficariam responsáveis O Robson Pelo primeiro capítulo E o Caliel Pelo segundo capítulo No dia 9 de novembro Tudo bem? Fechou? Então Caliel e Robson No dia 9 de novembro E então Para encerrar 16 de novembro Encerrando então É claro Paulo Prado Preciso de mais dois Alunos Ou duas alunas Para apresentar A obra Retrato Brasil Sai sobre a tristeza brasileira Só dar uma checada aqui Pessoal O terceiro O terceiro E o quarto capítulo Vamos lá pessoal Por gentileza Dois voluntários Eu posso fazer o terceiro Maravilha Obrigado 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 Então O terceiro capítulo E mais um quarto capítulo Pessoal Praticamente quase A gente encerra o livro Encerra o livro São quatro capítulos Vamos lá Mais uma pessoa Por favor Vamos lá pessoal Por favor Mais uma pessoa Quando a pessoa vai se decidindo Quem será Vamos lá Pode ser você Luíde É o Ernesto Ernesto então O Ernesto Maravilha Ernesto Perfeito Então Ficamos em P.O. O dia 9 de novembro Capítulo 1 Robson Capítulo 2 O Caliel Capítulo 3 O Edgar E o capítulo 4 Ernesto A obra Retrato Do Brasil Ensaio sobre a tristeza brasileira Do Paulo Prado Maravilha Se escapou hein Luíde Muito bem Então deixa eu só anotar aqui Pessoal Então Paulo Prado No dia 16 de novembro O Edgar Do Ernesto Olha que legal pessoal Praticamente então a gente encerra O livro Retrato do Brasil Ensaio sobre a tristeza brasileira Muito bom Vamos então agora para o dia 23 de novembro 23 de novembro pessoal Então agora a obra do Sérgio Buarque de Holanda Lídia Então posso já te inserir No dia 23 de novembro? Maravilha Então Lídia Primeiro capítulo Está contigo Ana Por favor Pode falar Eu também queria ficar com a obra do Sérgio Buarque Maravilha Ana Então Ana Luíza Show A Jordana já fica Já na próxima Na próxima semana Então No dia 23 de novembro Luíde Lânea Luíza Então Luíde capítulo 1 Ana Luíza Capítulo 2 No dia 30 de novembro A Jordana já levantou a mão Maravilha Jordana Capítulo 3 Perfeito Jordana Mais uma pessoa Pessoal Para o capítulo 4 O livro Pode ser o professor Ah legal Alisson Muito bom Maravilha Então No dia 30 No dia 30 Então a Jordana E o Alisson Vamos então agora para dezembro pessoal Dezembro é o Gilberto Freire Certo de dezembro Maravilha É tudo também? Pode ser o professor Pode ser o professor Tá Então vamos lá Então O primeiro capítulo Com o José E o segundo É o capítulo Com o Arthur Fechou? 7 de dezembro Vamos lá Ana É Vai ter mais um capítulo dele né? Isso Show Maravilha Ana Então Ana Paula No dia 14 E quem mais pessoal? Raquel? Raquel Show Só Só um momento então pessoal Vamos lá Então no dia 7 Deixa eu botar aqui Dia 7 De dezembro O José E o Arthur E no dia 14 A Ana Paula E o Raquel Tá tranquilo né pessoal? Então o José Primeiro capítulo Arthur o segundo capítulo Ana o terceiro capítulo E a Raquel O quarto capítulo Ok? O livro Do Gilberto Freire Casa Grande E Cianzala Vamos lá Janeiro agora pessoal Vamos começar a obra A única Os dois capítulos Da obra Do Fernando Henrique Cardoso Que é no dia 11 de janeiro Só notar aqui 11 de janeiro Quem pode apresentar O primeiro capítulo Maravilha Alice Obrigado Alice então A obra do Fernando Henrique Cardoso A tese de doutoramento Do Fernando Henrique Cardoso Capitarismo Escrevidão no Brasil No Rio de Janeiro O primeiro capítulo E Lucas Muito bem Alice E Lucas No dia 11 de janeiro Bom Agora vamos começar então A parte de agora No dia 18 de janeiro Com a obra Do Percy Ribeiro André então Eu acho que vai Praticamente Não vai conseguir apresentar Pelo menos um Acreditava que Seriam dois Mas agora Mais ou menos Está praticamente Está Vamos ver se sobra André e a Júlia No dia 18 de janeiro Tá bom Percy Ribeiro André Primeiro capítulo Júlia Segundo capítulo Tá A obra do Percy Ribeiro Povo brasileiro André e Júlia Dia 25 de janeiro 25 de janeiro Quem disse aqui A Bruna Bruna Maravilha Obrigado Bruna E quem mais pessoal No dia 25 de janeiro Terceiro capítulo Bruna E o quarto capítulo E o quarto capítulo pessoal Da obra O povo brasileiro Do Percy Ribeiro Sobrou alguém? Não? Eu acho que agora Fechou né E aí Quem quer Quem quer apresentar Agora vai ter oportunidade Então De apresentar A partir do dia 25 de janeiro Pela segunda vez Quem quiser Algum voluntário Que ainda faltam Mais dois encontros Pessoal Já tem 19 alunos na turma Ana Maravilha Ana Paula A Bruna E a Ana Paula Bruna Terceiro capítulo Ana Paula Quarto capítulo Tudo bem? Chegamos então Em fevereiro Primeiro De fevereiro Deixa eu pegar aqui A obra do Garcia Ribeiro O povo brasileiro Ah tem bastante capítulo Livre é gigantesco né Então terceiro e quarto capítulo Primeiro de fevereiro Pessoal Quem pode? Vamos lá Maravilha Eduardo Primeiro de fevereiro Eduardo O que mais pessoal? Mais uma pessoa? Por favor Mais um voluntário É Eu vou Muito bem Alício Eu acho que fica Fica em aberto Então Eu deixo então A Eduarda ali No dia primeiro Depois evidentemente Alguns alunos Que não tiveram hoje Nosso primeiro encontro A gente insere eles Nesses capítulos que faltam Nessas aulas que faltam No dia primeiro No dia 8 Tudo bem pessoal Podemos agir dessa forma Proceder dessa forma Mas hoje mais ou menos Fica mais ou menos breve Previamente já Organizado o nosso semestre Letivo De como vão ser As apresentações Nas suas respectivas aulas Perfeito? Muito bem então pessoal Gostei muito Vocês escolheram os autores E os capítulos Que vocês vão apresentar Ficou bem claro Tem alguma dúvida pessoal? Não? Vamos dar uma olhada no mundo E em seguida A gente vai assistir Mais um documentário Uma entrevista Do professor Roberto D'Amato E eu gostaria aqui também De fazer uma leitura De um texto Que eu redigi Perfeito? Vamos lá então Dar uma olhada No mundo da disciplina Só um minutinho Eu só vou fechar aqui Na câmera Já retorno Já retorno Pronto pessoal Vamos dar uma olhada Então no mundo Pessoal Tem alguma dúvida Em relação à disciplina? Ficou claro? Tem uma apresentação De um capítulo De um determinado autor Desses cinco autores Que nós discutiremos Ao longo do semestre Letivo Eu havia frisado Para vocês As heranças ibéricas As heranças coloniais As heranças escrevistas Que esses autores Interpretaram E reinterpretaram Em relação ao Brasil Então Vocês vão ter então A apresentação A outra forma De avaliação É a produção De um ensaio Tem disponível Um modelo No mundo E também Vocês vão escolher Uma resenha De um livro Um desses cinco livros Vai escolher um livro Para fazer essa resenha Vamos dar uma olhada Então a partir de agora No mundo Só um minutinho Pessoal Já está abrindo Só um minutinho Vamos lá Dá uma olhadinha Então pessoal Então aqui A disciplina Então Retratos do Brasil É uma disciplina De dois créditos De 30 horas Nós vamos utilizar Então as duas horas Os nossos encontros Semanais Todas as terças-feiras Das 8h30 Às 10h30 Temos então aqui A aula número 01 Apresentação Aula do 19 de outubro Pessoal Aqui estão disponíveis Todos os livros No título e PDF Retrato do Brasil Raízes do Brasil Povo Brasileiro Casa Grande Senzal E a tese de doutoramento Fernando Henrique Caradooso Capitalismo e escravidão No Brasil Meridional Aqui tem disponível O plano de ensino Depois eu sugiro E peço que vocês assistam Assistimos agora há pouco O intérprete do Brasil Do Roberto da Mata A parte 1 Tem a parte 2 Acho interessante Que vocês assistam também A parte 2 Aqui nós vamos assistir Um pouquinho Desse documentário Do Roberto da Mata Analisa a sociedade brasileira Contemporânea Que legal Esse aqui Um documentário Sobre música brasileira Que vocês então Podem também Produzir Talvez um ensaio A respeito de música Popular brasileira Música brasileira Aqui então Eu escrevi O que significa Um ensaio E deixei aqui Disponível Modelos de resenhas Que eu produzi Que eu escrevi Vocês vão ver ali Praticamente eu sigo um modelo Se vocês seguirem esse modelo Está ótimo Para a produção De uma resenha Tem aqui então A resenha Do livro que eu fiz E saio sobre o trágico E saio sobre o trágico Uma resenha Que eu fiz Do livro do Fernando Ricardo Eusso Um dos últimos livros Que o Fernando Ricardo escreveu Foi publicado agora há pouco Por uma revista Por uma revista Periódica Aqui no Rio Grande do Sul Outra resenha Que também foi publicada Do livro do Patrick Que já mandou E tem também Esse aqui Que é mais ou menos A ideia Depois vocês dão uma olhada Nisso aqui Reflexões do Brasil É mais ou menos O formato do livro Que nós vamos utilizar Nessa disciplina Aqui embaixo Tem alguns textos De uma jornalista Da Folha de São Paulo Que ela escreve E toca em assuntos Muito interessantes Muito pertinentes Da sociedade brasileira Principalmente a questão Do negro no Brasil A jornalista Ana Então aqui tem alguns textos Muito interessantes Para vocês lerem A respeito dessa questão Vou chamar a atenção De vocês Vai estar aqui Cada aula vai ter O nome do livro O livro que vai ser trabalhado E também alguns documentários Algumas informações Ligadas então A obra E ao autor A mesma coisa Nas próximas aulas Aula número 3 Que já vai começar As apresentações Tem esse vídeo Que é muito interessante No Marcelo Madureira Para a gente assistir Além das duas apresentações Que os alunos farão Até 20 minutos Depois eu faço Terço também Alguns comentários A forma Vocês apresentam De uma forma bastante livre Depois eu vou fazendo Algumas intervenções Alguns comentários A respeito das suas apresentações Evidentemente As demais pessoas Também podem participar Interagir Com a apresentação Dos colegas Ao número 5 Novamente vai lá A obra Tem ali vídeos E assim Sucessivamente Sucessivamente Pessoal Achei que ficou bem bacana Esse formato Do mundo Do retratos do Brasil Sempre com o nome Da obra que será discutida Que será trabalhada Alguns vídeos Alguns comentários Que seriam interessantes Vocês também Darem uma olhada De uma forma Antecipada Relativa a isso Os vídeos São bastante interessantes Alguns são mais longos Alguns são mais curtos Mas é interessante Para vocês terem Uma ampla formação A respeito desses autores Desses pensadores Tudo bem pessoal? Maravilha? Deixa eu fechar Então Essa apresentação Alguma dúvida Pessoal? O que acharam? Gostaram Da forma Como será Essa disciplina? É um formato É um formato Diferente Das disciplinas Que normalmente Vocês fazem Em relações Internacionais É um formato Diferente É uma proposta Diferente Uma proposta Didática Pedagógica Diferente E é essa Ideia Do pessoal De ter a participação De vocês De vocês se engajarem No pensamento Na vida Desses grandes autores Desses grandes pensadores Brasileiros É E eu acho Que vai ser Uma disciplina Bastante interessante Para todos nós Eu vou ter mais Uma oportunidade De ler E ler Esses autores Que já tive oportunidade Durante a graduação De lê-los Depois Não sei se vocês sabem Eu entrei então No curso 2009 Mas praticamente De 2010 A 2014 Nós tínhamos Um grupo de estudos Reflexões do Brasil Que a gente escolhia Uma obra E a gente lia Todas semanas Eu lembro até Que os encontros Eram as quartas-feiras De uma hora de duração Até foi interessante Sempre começava Com uns 30, 40 alunos Mas quando eu chegava No final Era 3, 4 pessoas Só que faziam parte Do grupo Aí é claro Que depois eu fui desistindo Porque Praticamente ficou eu E mais eu Para apresentar O texto Mas foi uma coisa Uma experiência Muito gostosa Muito diferente Praticamente Se eu não estiver Falando aqui a memória Nós lemos mais de 10 livros Nesses grupos De reflexões do Brasil Até nós lemos Aquele livro Provavelmente também Vocês já ouviram falar Do Raimundo Faúro Os Donos do Poder Já ouviram falar? O livro tem mais de mil páginas Foi super difícil Começou também Com um número grande De alunos e alunas Mas aí as pessoas Foram desistindo Porque a obra Era muito ampla Muito Uma obra clássica Do pensamento brasileiro Principalmente Sua questão Weberiana Que o Raimundo Faúro Ele tomou Na sua obra Vamos trabalhar Então pessoal Vocês gostariam De fazer alguma pergunta? Algum questionamento? Vamos então Pessoal Quero ler aqui Um texto Antes de assistirmos O documentário Do Roberto Amata Que é um antropólogo Um professor Que eu gosto muito Da análise dele Da forma como Ele viu o Brasil Ah legal Muito bem Ana Jordana Desculpa A ideia então Do ensaio E da resenha Seria mais ou menos Do dia 8 de fevereiro 8 de fevereiro Que seria Nosso último Nosso penúltimo Penúltimo encontro Mas eu poderia ampliar O prazo Talvez para 15 de fevereiro Também O que vocês acham? 8 ou 15? Fica para o dia 15? Tanto a resenha Quanto o ensaio? Fica para o dia 15 de fevereiro Então 15 de fevereiro Então Julio e Jordana 15 de fevereiro Então A entrega Tanto da resenha Quanto do ensaio Ok? Eu vou ler aqui Um texto Com alguns dados Atuais A respeito do Brasil Vou Vou Interromper Na leitura À medida que À medida que Vai ficando Um pouco mais dramático Algumas coisas Que eu vou ler A partir de agora Para vocês Vamos lá então Segundo a estimativa Populacional Divulgada pelo IBGE Somos 213 milhões Em 2021 21,9 da população brasileira Está concentrada em 17 municípios Ou seja São 46,7 milhões de pessoas O município de São Paulo Continua sendo o mais populoso do Brasil Com 12,4 milhões de pessoas O Rio de Janeiro em segundo lugar Com 6,8 milhões de pessoas Brasília 3,1 milhões de pessoas Salvador 2,9 milhões de pessoas E Fortaleza 2,7 milhões de pessoas Bom Nas últimas décadas Pessoal O perfil demográfico brasileiro Tem apresentado Tem apresentado diversas transformações Principalmente no que diz respeito A diminuição Do crescimento populacional Essa diminuição Resulta da intensa redução Das taxas de natalidade Envelhecimento da população Aumento da expectativa De vida do brasileiro E também Meninas No maior participação social Da mulher no país Vamos então Marambado Desigualdade quantitativa Entre mulheres e homens Desde 2010 Pessoal A população feminina É maior do que a população masculina Estima-se que atualmente Exista cerca de 4 milhões A mais de mulheres Em relação a quantidade De homens no país Então de acordo Com o censo do IBGE O último que foi realizado Em 2010 Já que vocês sabem Que todo o censo É realizado a cada 10 anos As projeções são feitas Todo ano Pelo IBGE Vocês devem se lembrar Que o atual presidente Jair Bolsonaro Não fez o censo De 2020 Então voltando O percentual de mulheres Era 51% Enquanto de homens Era de 49% Da população Total Da população brasileira Vamos lá Algumas análises Em relação a isso Pessoal Tranquilo? Posso prosseguir Pessoal com leitura? Sim? Vamos lá Essa desigualdade Quantitativa Entre os gêneros Ocorre principalmente Em virtude Da maior expectativa De vida feminina E da maior mortalidade De jovens Do sexo masculino De acordo com o IBGE As mulheres Vivem em média 7 anos a mais Do que os homens No país Além disso A expectativa De vida das mulheres É de 78,6 anos E a expectativa Da população masculina É de 71,3 Isso ocorre De acordo com os estudos Porque as mulheres Na maioria das vezes Possuem hábitos Mais saudáveis Do que os homens Além de procurarem Com mais frequência Acompanhamento médico O que permite A identificação E o tratamento De possíveis doenças Já que tem um outro Fator da pessoa Que também é levado Em consideração É um elemento Da criminalidade No Brasil Que tem sido Responsável Pela redução Da população Masculina Principalmente Dos jovens Com idade Entre 18 E 29 anos De acordo Pessoal Com o relatório Da ONU No ano De 2012 O Brasil Registrou cerca De 50 mil Assassinados Dos quais Aproximadamente Pessoal 90% Das vítimas Eram do sexo Masculino Fato que tem Contribuído Para o desequilíbrio Entre o número De homens E mulheres No país Agora vamos Para o dado Da participação Social Da mulher No Brasil Outra mudança Que afeta A população Feminina Do Brasil É sua maior Participação Social Nas últimas décadas Como é possível Verificar na tabela Abaixo Que não está aqui Para vocês verem A mulher tem conquistado Uma maior autonomia Social Sendo cada vez Mais comum Mulheres Chefando famílias E o seu ingresso No mercado Do trabalho Essa maior Participação Social Da mulher Tem colaborado Para a redução Das taxas De fecundidade E natalidade No país Então é cada vez Mais comum Que as mulheres Diminuam a quantidade De gestações E deixem Para ter filhos Mais tarde Para dedicar-se Ao mercado De trabalho Então isso Também faz parte Dos estudos Relativo A participação Social Da mulher Agora vamos Para o último Dado Da aula De hoje A questão Da população Negro No Brasil Dados do IBGE Mostram que 54% Da população Brasileira É negra Então quanto mais Escura a cor da pele Menos renda Menos educação Menos oportunidades No inverso Também Pessoal É verdadeiro Quanto mais clara A cor da pele Mais renda Mais educação Mais oportunidades Então para além Da diferença aguda Entre os pontos Mais extremos Da desigualdade Na estratificada Sociedade Brasileira Na ponta mais alta Homem Branco Urbano E rico Na mais baixa Mulher Preta Rural E pobre Isso então É uma pesquisa Da dimensão social Das desigualdades Do sociólogo Carlos Costa Ribeiro Interessante pessoal Um dado histórico Agora O ano de 1890 Ou seja No século XIX Que foi realizado O primeiro censo Demográfico do país 56% Da população Era negra Olha que interessante 1890 Primeiro censo Demográfico do Brasil 56% Da população Era negra Atualmente Nesse último censo Que foi feito em 2010 54% Da população Brasileira É negra Olha alguns Outros dados Interessantes Censo de 1940 Já no século XX Mostrava Que 64% Dos brasileiros Foram identificados Como brancos E 36% Como negos Interessante Esse dado Em relação Ao ano de 1940 Algumas questões Relativas a isso A questão da migração Europeia Que se intensificou Ao final do século XIX E início Da década Do século XX Então Praticamente Pessoal Nos anos 90 54% Da população Autodeclarava Branca E havia 46% De negros Considerando a soma De pretos E pardos Que o censo De 2010 Então Tem aquele dado Que acabei de citar Para vocês Então Para finalizar Alagoas É o local Onde o diferenças Entre negros E não negros É mais acentuado Até alguns dados Aqui dramáticos A taxa de homicídios Para a população negra No estado Do Alagoas Atingiu Em 2010 80 Cada 100 mil Indivíduos Então São alguns dados Assim Que eu pretendo Nos nossos encontros Nas nossas Atividades Dessa disciplina Trazer para vocês Pessoal O que acharam Interessante Depois posso Também deixar Disponível No mundo Essas informações E também Encaminho Para o e-mail De vocês Ok Não sei se Lir rápido Se foi Se foi possível Compreender Tudo que eu fiz Em relação Ao lançamento Desses textos Desses dados Né Esses dados Em relação A população brasileira Em relação A população brasileira Censo de 2010 E não foi realizado Como vocês sabem O Censo de 2020 Né São algumas projeções Que estão sendo desenvolvidas Por um BGE A cada ano Vamos dar uma olhada Então 20 minutos Mais ou menos Para a gente Encerrar o nosso encontro De hoje Aula número 01 Retratos do Brasil O vídeo do Roberto da Mata Acho que vocês vão gostar Bastante desse vídeo Vamos assistir Para ao menos Uns 20 minutinhos Desse vídeo Do Roberto da Mata Que na realidade É uma entrevista Que ele deu Né Só um minutinho O que você pensa Do Brasil E o que você pensa Do brasileiro Independentemente Da sua resposta Eu convido você A acompanhar Essa minha conversa Com o antropólogo Roberto da Mata Professor Bem-vindo Muito obrigado Eu vou inverter a pergunta Eu vou começar Com o que o senhor Pensa sobre o brasileiro Hoje É como As pessoas vão dizer Né É É uma pergunta Difícil Eu acho que Que É Diria até Até com toda Com toda sinceridade É uma pergunta Impossível De ser respondida De ser respondida Em toda a sua Em toda a sua Interesa Né Você vai sempre Responder Essa pergunta Porque primeiro É muito difícil Você definir Uma coisa Que você é Eu sou brasileiro Eu só posso Definir o Brasil Se você me perguntar Em relação A alguma outra coisa Não é Você falar assim É O que você acha Primeiro a gente usa A palavra Brasil Para definir Dois objetos Que são dois objetos Na minha cabeça Bastante diferentes Brasil como sociedade E cultura Como sistema de valores E atitudes É uma coisa É uma realidade E uma outra coletividade Que é a coletividade Que define o mundo Globalizado Que nós vivemos Que é o Brasil Como um estado nacional Como um país Como você disse É um país Então tem um mapa Tem um território delimitado Ele tem uma cor E é como nós modernos Ou o nosso lado moderno De brasileiros Veria o mundo Provavelmente A maioria das pessoas Responde a essa pergunta Pensando nesse Brasil Aí diz Ah, eu gostaria Que ele melhorasse Melhorasse como? No Brasil estado Não no Brasil conjunto No Brasil estado nacional Que ele melhorasse Melhorasse como? Aí eu digo Ah, que melhorasse O sistema de transporte Que melhorasse As atitudes A construção Do espaço público Para ser mais preciso E sintético O espaço público brasileiro Fosse mais Igualitário As pessoas Se respeitassem Mais umas As outras Eu gostaria Que as pessoas As desigualdades Diminuíssem Porque eu vejo No Rio de Janeiro Por exemplo Você não pode mais olhar Para nem Nenhum morro Que são lindos Aquelas montagens O Rio de Janeiro Todas ocupadas Por gente Que teoricamente Na percepção comum Seriam pessoas Subordinadas Seriam pessoas Que teriam Que participariam Do mercado de trabalho De maneira marginal E etc Então eu responderia Assim Eu sempre perguntava Não, não, não Não Roberto Não olha para esse Brasil Estado nacional Eu gostaria que o Brasil Fosse tão rico Quanto os Estados Unidos Por exemplo Ou quanto a França Tivesse uma cultura Tivesse museus Ai meu Deus Como os museus Que eu vi em Paris Essa é uma resposta Agora você fala assim Não Responde do lado Do Brasil Como cultura Sociedade Conjunto de valores Aí eu dizia Aí não tem que mudar nada Que é o que nós somos No fundo Eu vou mudar o que? Eu vou mudar O carnaval? Eu vou fazer um decreto Para melhorar o carnaval O carnaval Pode ter um progresso No carnaval Que vai progredir Com as mulheres E vão mostrar a bunda De outra maneira Ou eu quero bundas Que sejam mais feias É possível ter bundas Mais bonitas Vamos olhar a comida Não, a comida De jeito nenhum Hoje Nós almoçamos juntos Eu comi uma comida Tradicional brasileira Simplesmente Queridos Espectadores Camarões Com chuchu Um pouquinho de farofa E feijão O cara já fica Com água na boca Então eu vou mudar isso Eu vou substituir A batida E dizer que o Brasil Vai ficar mais adiantado Se ele tomar Todo mundo começar A tomar Johnny Walker E abandonar E música E se a gente falar Em música Ou poesia Não, eu vou fazer o seguinte Eu não quero mais Que vocês leiam A poesia Eu quero que A gente deixe de ler Emanuel Bandeira E nós todos vamos ler Um poeta Chile Vamos ler Um poeta inglês Vamos ler Alden Em vez de ler Em vez de ler Emanuel Bandeira O caso do Monte Andrade Seria uma pergunta Uma resposta Absolutamente surpreendente Porque eu estou falando De coisas Que tem a ver Com valores Que nós Não que Esses valores É que tem que entrar Em contato Com esses outros Então a mudança Seria isso Esse diálogo Difícil Entre essas coisas Que nós prezamos E amamos Que estão dentro De nós E essas coisas Que estão vindo Que chegaram de fora A ideia de que Existe uma coisa Chamada democracia Quando o Brasil Era uma monarquia O Brasil era Parte de um império Colonial português Mas com Com vicissitudes Curiosas Porque a família real Veio para o Brasil Logo no início do século XIX Que é um século Muito importante Para a história Da política mundial Muita coisa A democracia Foi fundada Exatamente no final Do século XVIII E a família real portuguesa Por causa da fundação Dessa democracia Moderna na França Fugiu para o Brasil Que é um evento Também fora do comum Na história Das realezas Então isso trouxe Para o Brasil Um sentimento Muito forte De aristocracia Porque o rei O Brasil De repente Deixou de ser Uma colônia E virou O centro De um império Colonial português Aliás Deixa eu pegar Esse momento Da vinda Da monarquia Portuguesa Ao Brasil Da realeza Portuguesa Ao Brasil Eles vinham E vinham Para ver O povo brasileiro Ou seja A elite Não era o povo brasileiro Quem é o povo brasileiro Hoje Porque nas conversas Que antecederam Essa nossa entrevista E foram várias As quais me deram Muito prazer De conhecer Tanta coisa O senhor sempre Fez menção Que o povo brasileiro Sempre quando se retrata O povo brasileiro É o pobre E o povo brasileiro É o conjunto Da sociedade inteira Com certeza Mas nunca é visto Dessa maneira Por que que há Essa distinção Vem daí Essa distinção Com toda certeza A sociedade Eu Nos meus livros Eu falo Que o Brasil O dilema brasileiro É essa interseção Que existe no Brasil Entre o modo De ler o Brasil Verticalmente Entre superiores e inferiores Porque tinha realmente Uma nobreza Nós tivemos um caso Muito raro De uma aristocracia Junto com escravidão negra Talvez seja o único país Do mundo Que teve isso Em todo o seu Território nacional Que não é pequeno Porque o Brasil É um continente Isso E então Quem é que ia ser comum Numa sociedade aristocrática Que o viés Da sociedade É aristocrática Quer dizer É a bússola De navegação social Eu gosto de usar Essa expressão A gente navega socialmente A nossa bússola É querer ser barão Ninguém quer ser O João Ninguém Todo mundo quer ser alguém Essa posição Entre alguém E ninguém É o que gerou O sabe do que ele está falando O jeitinho Então que são reações Anti-igualitárias Deixa que eu vou falar Com um amigo meu Que normalmente é um poderoso Você conhece o fulano? Conheço É meu tio Ah, você devia ter falado antes Cara O que você não falou antes? Então Essas reações Esse tipo de bússola Que nós usamos Para nos orientar Quando nós Estamos diante De desconhecidos Ou em situações novas É uma bússola Que mede Quem está em cima E quem está embaixo Não é uma bússola Da modernidade Democrática Liberal Que foi inventada Lê muito mais Do que você E te incomoda Porque ele lê muito E você não lê Ou você lê muito mais Do que ele E ele não te dá atenção Por causa disso E a nossa tensão Tem as tensões Que são tensões Da autoridade Daquilo que você É coagido a fazer Como por exemplo Agora pagar imposto de renda É óbvio Nós não escapamos Nenhuma sociedade Escapa De um policial Que pode te pedir Ver se você está Alcoolizado ou não Porque nós temos Uma lei seca E tudo Mas nós temos também As tensões verticais E você está no trânsito Numa situação De absoluta igualdade Com outros Motoristas E é uma cidadania Muito igualitária E muito forte Porque não dá Para inventar No trânsito Aquilo que a gente Inventa na calçada Que é Não andar na calçada Eu não ando na calçada Então você desce Em frente Você pega um táxi Ou tem um motorista Particular Que te deixa em frente Do restaurante Ou da loja Ou do shopping Que você quer fazer A sua compra Você não anda Mas dentro do shopping Você já começa A se aborrecer Porque tem uma igualdade Ali dentro Como é que tem pessoas Outro dia saiu A fotografia De um senhor Que estava de bermuda E sandália de dedo E camisa De meia Que a gente chamava Key shirt Isso Um arregato No aeroporto Aí tiraram a fotografia A fotografia foi para a internet E causou Uma pessoa comentou Como é que pode Aeroporto ou rodoviária Foi uma professora Uma professora Que é Minha colega Da PUC Então Coisas que a gente faz Sem saber Mas veja A sensibilidade Para a roupa Para os detalhes Para a gesticulação Para a maneira de falar Para os erros Eventualmente cometidos A maneira de segurar Um talher De pegar um copo Que nós Temos embutidos Dentro dessa cultura Que é uma cultura aristocrática Quem é que quer ser Uma pessoa comum Ser comum É ser inferior Ser diferente É ser Se diferenciar do comum Convenhamos Que numa sociedade Desse tipo Você falar Em democracia Igualitária Onde todos Têm direitos E deveres iguais Somos todos iguais Perante a lei É difícil Porque nas sociedades aristocráticas As pessoas não eram iguais Perante a lei As pessoas se diferenciavam Se você fosse um padre Você era julgado Pelas leis da igreja Se você fosse nobre Você era julgado Pelas leis da nobreza Se você fosse da plebe Você era julgado Pelas leis da plebe Você tinha Três Vários sistemas legais Que conviviam ao mesmo tempo E que de certo modo Sobrevivem no Brasil Não sabem quem está falando E no ditado Fabuloso Que é uma revelação Esse sim é uma revelação Não é o carnaval Que revela a alma brasileira É isso Aos amigos Tudo Aos inimigos A lei Quer dizer Aos inimigos A igualdade Que incomoda E é duríssimo Evidente Aos inimigos Você dá a igualdade Vou te tratar como igual Que é o que a gente diz Quando briga com um amigo Pô Você fez Pô Pior Pensei que você fosse meu amigo Agora eu sei Que eu vou ter que te tratar Como eu trato todo mundo Aí você vai chorar Acabou o privilégio É Que você como meu amigo Você podia telefonar pra mim A hora que você quiser Você podia falar das suas coisas Eu podia me pedir dinheiro O ciclo De crédito E débito Entre os amigos São ciclos longos Que nunca devem ser interrompidos Podem ser sugeridos Mas não interrompidos Então aquele dinheiro Que você me emprestou Em 1950 Eu estou devendo Você pode de vez em quando Soltar uma indireta Roberto Tem um dinheiro aí Que eu queria Aquela grana É que é Mas tem que ser assim Você não pode me cobrar Já aconteceu isso Comigo pessoalmente Não estou falando De uma coisa Aérea Eu emprestei dinheiro Pra um amigo meu E tive a necessidade De cobrar Ele ficou Não só estupefato Entendeu? Ele ficou Admirado de eu estar cobrando E ficou com ódio De mim Porque eu estava cobrando Porque amigo não cobra Nada de amigo Embora ele fosse um devedor E você o criou Não, mas Exatamente E aí o que aconteceu Ele fez um cheque E me deu E sabe o que eu fiz? Eu culminei Dentro dessa lógica Dos amigos tudo Rasgando o cheque Na frente dele Jogando no lixo E cortando relações com ele Quer dizer Eu perdi o dinheiro E perdi o amigo Porque eu fiz aquilo Que a amizade Digamos assim São os paradoxos E os limites De uma sociedade Que é regida Por amizade Em confronto Com as obrigações Igualitárias E eu poderia chamar isso De mais ou menos Desenvolvido Eu consigo Usar um adverbo De intensidade De nível social De desenvolvimento social Nisso Ou seja Se eu sou baseado Mais nessas amizades Em que os amigos Podem tudo E eu passo em cima Inclusive da lei Ou do direito coletivo Do igualitarismo Uma sociedade É mais ou menos Organizada por causa disso Mais ou menos desenvolvida? Então Eu tenho uma visão Se você tiver Uma visão Distanciada Do Brasil Que eu como profissional De antropologia Tenho Você pode Você pode dizer Olha O julgamento aí Não cabe Né? Porque tem vantagem E desvantagem Tanto é que tem vantagem Que nós saímos Da monarquia Para a república Sem guerra Dão Pedro II Saiu daqui Maguado Mas não saiu Zangado Saímos do domínio Português Para a monarquia Sem guerra Não, não O domínio português Aí é uma É complicado Porque quem fez A independência do Brasil Foi um príncipe português Isso Então a nossa elite Ela se diferenciou De Portugal Fazendo piada De português A nossa libertação Dos portugueses Foi fazendo piada Mas nós na realidade Não criamos Uma cultura republicana Revolucionária Como os americanos Fizeram Para lutar Contra os caras Que usavam A farda vermelha Quer dizer O Pedro I Filho De Dom João VI Fez a Proclamou A independência Do Brasil Depois Pegaram aquele garoto De 14 anos E tal Mas nós transitamos Da monarquia Para a república Sem guerra E mais ainda Transitamos Do trabalho escravo Para o trabalho Livre Também Sem guerra Nos Estados Unidos Teve uma guerra civil Em outros países Teve guerra Não tivemos guerra E transitamos Da direita Convencionalmente De uma De uma política Ou de uma elite Política burguesa Para uma elite Política esquerdista Maravilhosa Através do lulopetismo Como nós sabemos Que tem feito Doze anos De governos Espetaculares Sem também Revolução Não teve revolução Ninguém foi Para o paredão Tivemos um regime Militar Horroroso Triste Prendeu muita gente Etc Mas Fizemos todas Essas transições A nossa A nossa saída Do regime autoritário Tanto do Vargas Quanto do regime militar Foi tudo feito Gradualmente Demoramos 60 anos Para acabar Com a escravidão Eu passei parte Da minha infância E talvez adolescência Pessoal E aí O que vocês acharam Do vídeo Muito interessante Principalmente Essa parte final Que vocês puderam notar E é uma das discussões Que nós temos que Travar nessa disciplina Que a história do Brasil Nunca foi marcada Por rupturas Na verdade Sempre houve Uma tentativa Do grupo Que está no poder De modificar De uma forma Não revolucionária De uma grande ruptura Eu diria assim Nunca foi feito De rupturas E de soluções Normalmente Olha Saiam do Dom Pedro II Entram pessoas Que faziam parte Do próprio governo Dom Pedro II Então As rupturas De soluções No Brasil Normalmente Só tem acordos Que são estabelecidos Pela própria elite Política Econômica E a gente pode ver isso Que normalmente Alguém que já faz Parte do atual governo É que vai Fazer parte Do futuro governo E a gente pode perceber Isso na história Republicana do Brasil Em diversos momentos Em diversos momentos O próprio Castelo Branco Era do governo Do João Lula A gente pode A gente pode Perceber isso Em diversos momentos Na história Republicana brasileira Eu achei esse vídeo Muito interessante Depois vocês podem Terminar De assistir Espero que vocês Tenham gostado Da nossa aula De hoje Da nossa aula De 01 De apresentação Do Retratos do Brasil É uma hora Que eu quero gerar Bastante inquietação Bastante reflexão Fazer bastante Provocações E também Espero que vocês Também gostem Da disciplina Se engajem Na disciplina Leiem os textos E participem também Isso é muito importante Certo Vou encerrar Aqui Essa apresentação Aqui E gostaria De ouvi-los Qual que é O que vocês acharam Gostaram Gostei muito Professor Acho que é uma boa oportunidade De conhecer os autores Maravilha Obrigado Obrigado pelo comentário Achei Eu achei importante Mais algum comentário Pessoal Eu também queria dizer Que eu gostei bastante Acho que as próximas aulas Vão ser muito interessantes Também Essas leituras Vão acrescentar Bastante Coisa Na nossa formação E eu estava lembrando Assistindo A esse vídeo De um livro Que o professor De sociologia Passou no primeiro semestre Que era A formação Das almas Que falavam um pouco Sobre Essa questão Do Brasil Republicano De como não teve Uma ruptura E é muito interessante Fica a dica Se alguém ainda não leu Ah, muito bom Valeu pelo comentário E obrigado pela dica Pela sugestão Achei importante Muito bom Arthur, por favor Ah, eu só queria fazer Um comentário Que o senhor falou Da questão De no Brasil As transições Entre modelos Não teve uma ruptura Só se é uma continuação Ah, eu lembrei Que, por exemplo O José Sarney Que foi presidente Do Brasil Durante a ditadura Também teve cargos De política Então, tipo Acabou o período Da ditadura Mas os caras Que governaram Continuaram governando Então não tem Essa ruptura no Brasil Tão clara Só que só esse comentário Muito bom, Arthur É isso mesmo É, aqui fazendo Uma rápida Uma rápida fala Tivemos, então O Sarney Que fazia parte Também do governo Na ditadura militar Tinha alguns cargos Importantes Durante a ditadura militar E ele foi vice Em relação ao Tancredo Que acabou falecendo Depois é interessante Temos o Fernão Collor de Melo Ele sai E entra no Itamar Flamengo Depois nós temos Os dois governos Do Fernando Henrique Cardoso Depois os dois governos Do Lula Interessante que vai ter Depois a Dilma Interessante que ali Quando a Dilma Sofre o impeachment O seu vice Toma o poder E ali é um acordão Porque ela não tem Seus direitos políticos Caçados Que normalmente Ocorreria Num processo De impeachment Então vejam Como que Até na nossa história Mais recente Da nossa república A forma que é feito O golpe Era meio feito Um acordo Entre as elites Políticas e econômicas A gente pode perceber Isso Na história mais recente Da nossa república Mas também Momentos Do passado Também a gente pode Perceber Um pouco isso O próprio Vargas Fez parte Do governo Do último presidente Da república Café com leite A gente pode também Perceber isso Então é interessante Como a história do Brasil Ela tem Essas peculiaridades Bom pessoal Agradeço bastante Vocês terem assistido Até o presente momento Vou encerrar então A gravação Próxima semana Então Paulo Prado Retrato Do Brasil E ensaio Sobre a tristeza Brasileira Interessante Que o cara Traz à tona A discussão Se o povo brasileiro É um povo triste Isso é muito interessante É Ernesto Eu acho isso também Uma coisa Para a gente refletir As unidades políticas E econômicas Do Brasil Nunca Quase se modificaram Vamos pensar E refletir muito A respeito disso Fechar aqui Então Vou encerrar aqui A gravação Obrigado Obrigado